Oiê! Hoje eu trouxe um tutorial que é essa peça fofa e especial para o dia das crianças. Vamos fazer juntas esse relógio infantil de crochê que além de ser uma lembrança criativa vai encantar a criançada. E é super rapidinho de ser feito, dá para fazer em menos de um dia. Vamos para a lista de materiais. Uma agulha de 3mm, agulha de tapeceiro, tesoura, um botão pequeno e duas cores de novelo. Inicie fazendo um nó corrediço. Coloque a agulha aqui por baixo, dá uma girada, laça o fio que está na frente e essa laçada você passa aqui por dentro da argolinha. Aperte. Agora você vai fazer um cordão de correntinhas. Você vai laçar e vai passar por dentro da alcinha que fica na agulha. Laça e passa aqui por dentro. Você vai fazer a quantidade que dê a circunferência certinha do pulso da criança e mais cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui o cordão e daqui a pouco eu volto. Aqui eu já fiz um cordão de correntinhas. Vou mostrar para vocês. Tem que ser a quantidade aqui, ó, certinha que bata o início com o final. Desse jeito. No pulso da criança, tá? Você vai tirar essa medida do pulso da sua criança. Volta com a agulha. Feita a quantidade certinha que bateu o início com o fim, você vai levantar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai laçar e vai fazer meio ponto alto pegando a segunda correntinha aqui, ó. A penúltima, tá? Pula um e vem aqui, ó, na segunda. Só que você vai pegar a alcinha aqui de trás. Essas lombadinhas que ficam aqui atrás. Não é a parte da frente, tá? Então, você vira e pega bem o ponto aqui atrás. Uma alcinha apenas. Traz, laça e arremata os três. Laça, no próximo ponto, pegando a alcinha aqui de trás. Traz o fio, laça e arremata os três. Laça, próximo ponto, ó, aqui de trás. A próxima lombadinha, que é essa aqui de trás, você vai pegar apenas ela. Vai trazer o fio, vai ficar com três e vai tirar os três. Laça, próxima correntinha. As correntinhas tem que ficar aqui, ó, de frente. Você vai virar e vai pegar aqui atrás. Você vai fazer isso até o final. Pegando todas as alcinhas aqui de trás. Até chegar aqui na última. Feito todos os pontos meio alto, ele vai ficar desse jeitinho, tá? Aqui no último ponto, que é esse daqui, você vai colocar três meio ponto altos juntos. No mesmo espaço, pegando a correntinha aqui, ó, de trás. Um... Dois e mais um. Três. Desse jeitinho, ó. No último, vai ficar com três pontos meio alto. Agora, nós vamos dar a volta fazendo meio ponto alto, pegando esses pontinhos aqui de baixo, tá? Então, vira assim. E essa cordinha, esse fiozinho do nó inicial, você deixa que depois nós vamos utilizar ele pra poder fazer a costura do botão. Então, deixa ele livre, tá? Esse fiozinho, e vem fazendo meio ponto alto, pegando aqui, ó, as duas alcinhas do ponto superior. Essa e essa. Introduz. Pegando as duas alcinhas. Traz o fio. E faz meio ponto alto. Assim. Laça. No próximo ponto. Pegando as duas alcinhas, meio ponto alto. Laça. Introduz, traz o fio, e faz meio ponto alto. Laça. Sempre pegando o ponto da frente, tá? É um ponto meio alto em cada ponto. Laça. No próximo, vem aqui, e faz meio ponto alto. Você vai fazer isso até chegar aqui no finalzinho dessa carreira. Até chegar aqui, tá? Já cheguei no penúltimo ponto, e ele fica, ó, desse jeitinho, tá? Aqui no último ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo. Nesse pontinho aqui de cima. Pegando as duas alcinhas também, tá? Traz e faz um ponto baixíssimo. Desse jeito. Feito isso, você vai levantar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Levantou quatro correntinhas, você vai vir aqui, ó, nesse ponto do outro lado, bem na direção. E vai fazer um ponto baixíssimo. Que vai formar uma casinha pra poder passar do botão, tá? Assim. Corte. Aqui, faça uma correntinha. E puxe. Pode apertar. Esse fiozinho pode colocar na agulha de tapeceiro e fazer o arremate aqui por trás. Passe por dentro de algumas alcinhas, na parte interna. Volte. Pule um. E volte. Aqui é só cortar. O fiozinho desse lado, que é do nó inicial, não corte, porque você vai utilizar pra prender o botão. Reserve essa peça. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui do meio. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, passe aqui, ó, pelo dedo indicador, fazendo um X, dessa forma. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu fiz muito rápido. Vem aqui. Passa assim, ó, fazendo um X. Agulha aqui por baixo. Traz o fio que está na frente. Dá essa volta. Laça o fio que está aqui. E passa essa laçada aqui por dentro. Dentro do anel mágico, nós vamos colocar oito pontos baixos. Um. Esse primeiro, você marca. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Assim. Aqui é só fechar o anel mágico. Puxa essa cordinha. E onde está o marcador, aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo. Então, tire o marcador. Faça um ponto baixíssimo. Assim. Uma correntinha. E no próximo ponto, você vai colocar dois pontos baixos juntos. Vai ser dois pontos baixos em cada ponto de base. Você vem aqui, ó. No ponto da frente, pegando a alcinha da frente, as duas. Traz. Faz um ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo, você marca. Assim. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. Dois. No próximo ponto... Dois pontos baixos. Juntos. Um. E mais um. No próximo ponto... Dois pontos baixos. Um. E mais um. Assim. Que é o nosso aumento. Você vai fazer isso até chegar aqui pertinho do marcador. Vai ser dois pontos baixos em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. A segunda volta, ela vai ficar desse jeitinho. Aqui, eu já cheguei no final. E onde está o marcador? Eu vou tirar o marcador. E vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Uma correntinha. No próximo ponto, eu vou colocar apenas um ponto baixo. Sozinho. E esse ponto, você marca. No próximo ponto, dois pontos baixos juntos. Um. E mais um. No próximo ponto, um ponto sozinho. Essa é a terceira volta. No próximo ponto, o nosso aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Então, essa terceira volta, você vai intercalar. Você vai colocar um ponto sozinho. Um ponto baixo sozinho. E no próximo, dois pontos baixos juntos. Um. E mais um. No próximo, um ponto baixo sozinho. Pegando sempre aqui, ó. As duas alcinhas do ponto. Um. E no próximo, dois pontos baixos. Um. E mais um. No mesmo lugar. Você vai fazer isso até chegar aqui perto do marcador. Eu vou fazer. E daqui a pouco, eu volto. Já cheguei no final da terceira volta. E vai ficar assim. Onde está o marcador, você vai fazer um ponto baixíssimo. Tire o marcador. Vem aqui. E faz um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Pode cortar. Deixe uma sobra pra poder fazer o arremate. Puxa e aperte. Volte com o fio marrom. Porque agora, nós vamos fazer essa parte aqui do reloginho. Essa parte aqui, ó. Tá? Você vai introduzir. Pegando o ponto aqui de cima. Vai trazer esse fio. Deixe uma sobra, tá? Pra poder fazer do arremate. Traga o fio. Assim. No próximo ponto, você vai introduzir. Desse jeito. Vai trazer. E vai fazer um ponto baixíssimo. Assim. No próximo ponto, traz e faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto. Traz e faz um ponto baixíssimo. Agora, você vai pegar aquela pecinha. E com o lado para frente. O lado da frente, ele fica assim, ó. A parte do meio, tá vendo? A parte de trás, ele fica essas alcinhas aparecendo. Então, é esse lado. É o lado da frente. Você vai centralizar essa peça. Assim. Passe o fio, ó. Aqui por trás. E você vai centralizar ela. Achar o meio, tá? Segura e firme as duas peças. Vem aqui, ó. No próximo ponto. Esse. Com a peça de trás. Traz o fio. E faz um ponto baixíssimo. Assim. Próximo ponto. E passa a agulha, ó. Lá pra trás. Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. Tá desse jeito, tá? E você vai pegar esse fio que tá aqui. E vai passar aqui pra frente. Passa e faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto. E lá atrás. Traz o fio. E faz um ponto baixíssimo. Que desse jeitinho, ele já vai ficar bem preso, tá? Ó, ele vai ficar assim. Próximo ponto. Com a parte de trás. E agora, é só ir pegando apenas, aqui na lateral, apenas a parte branca. Fazendo um ponto baixíssimo. Traz. E faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto. Traz. E faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto. Traz. E faz um ponto baixíssimo. Você vai fazer isso por toda essa volta aqui. Quando chegar aqui na parte de baixo, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Você vai pegar tanto a parte branca, como a parte marronzinha, tá? Aqui no último ponto, você corta um bom tanto, tá? Que nós vamos usar pra fazer também, é essa parte aqui do meio, o ponteiro. Puxa aqui da agulha. Coloca esse fio na agulha de tapeceiro. Passe aqui, ó, por dentro do primeiro ponto, que é esse daqui. Passe aqui. Assim. Puxa o fio. E passe no meio, agora. Do último ponto aqui, ó, baixíssimo. Jogando lá pra trás. Jogou o fio lá pra trás, agora você vai passar aqui por dentro. Cuidado pra não passar lá na frente, tá? Pra não aparecer. Aqui. Do lado de trás, tá? Entre por dentro da faixa. Assim. Feito isso, agora vem aqui, com a agulha aqui, ó, de baixo pra cima. Você vai entrar bem no meio, onde tá o buraquinho aqui, ó. Assim. Pode puxar. Você vai pegar uma linha reta e vai colocar aqui, ó, antes de terminar a parte branca. Bem nessa direção. Jogando a agulha lá pra baixo. Assim. Volte no centro. De baixo pra cima. Agora, você vai pegar um pouquinho mais pra trás. Bem aqui, ó, que é o ponteiro menor, tá? Jogando lá pra trás. Bem no meio. Ajeite. Aqui atrás, passe por dentro de alguns pontos, de algumas alcinhas. Puxa. Mais um pouco. Puxa. Passe por dentro de uma, volta aqui, ó. Um ponto. Vai formar um elo. Você passa por dentro desse elo, fazendo um nó. Assim. Passe mais alguns pontos. E esse fio você já pode cortar. O único que você não vai fazer o arremate é esse aqui da pontinha do relógio, tá? Esses três fios você vai fazer o arremate. Passe aqui por dentro de alguns pontos. Volta. E pode cortar. A parte que tá o fiozinho aqui na pontinha, você não faz o arremate, que agora nós vamos utilizar pra prender o botão, tá? Você vai usar um botão bem rasinho. Esses bem fininho, ó. Desse jeitinho. Você vai trazer esse fio que está preso um pouquinho mais pro centro. Bem aqui, ó. Dessa forma, tá? Eu vou trocar a agulha, porque na verdade, essa agulha aqui, ela é muito grossa e precisa de uma agulha que passe pelo buraquinho do botão, ó. Então, eu vou pegar essa daqui, que ela é menor. Viro para o lado da frente. Posiciono o meu botão aqui nesse cantinho. Assim. E entro aqui, ó. Prendendo esse botão. Do outro lado. Passo mais uma vez pelo primeiro espaço. E pelo segundo também. Aqui eu vou voltar pra minha agulha de tapeceiro, pra fazer o arremate aqui atrás. Venho aqui, passo por dentro de algumas alcinhas. Jogando esse fio lá pra frente. Volto, pulo um e volto. Passo aqui do outro lado. E aqui, já pode cortar. E o nosso reloginho já está finalizado. E ele fica, ó, desse jeitinho. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Pra sempre receber a notificação de novos vídeos. Até a próxima videoaula. Beijo, beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!